Olá, boa tarde, bem-vindas, bem-vindos, vamos começar a nossa live, hoje é 16 de abril, quinta-feira, a nossa 29ª live consecutiva e seguimos aí diariamente no intuito de união, no intuito de dúvidas, dicas de saúde, dicas de como passar, como enfrentar saudavelmente esse desafio aí do isolamento social, desse período que a gente está enfrentando, de incertezas, o pessoal está entrando, a Ana Brancinha, a Ká, a Laura, Joelita, boa tarde, Samanta, a Eliana, a pessoa entrando, está tudo certo com o som, tudo certo com a imagem, eu deixei aberto aqui atrás para que a gente tenha uma circulação de ar melhor, eu, na verdade, se tiver muito reflexo, vocês me falam, enfim, estamos aqui, como eu falei na nossa 29ª live, para que a gente possa tirar dúvidas, então compartilhar experiências também, como é que vocês estão passando, o que vocês estão sentindo nesse momento, como é que vocês estão usando a criatividade para superar esse período difícil, esse período de crise, então nesses momentos é que nós precisamos tirar de dentro de nós o nosso melhor, a nossa resiliência, a nossa criatividade, Rosilene entrou, a Ju está dizendo que está ótima imagem e o som, eu nem liguei o microfone, quando fala aí que eu me lembro, tá vendo? Então vamos lá, vou ligar aqui o microfone e vou dar um espírito, é alergia, viu gente, quando eu entro aqui, quando eu mexo em coisas com, algumas coisas guardadas, estou muito bem, graças a Deus por enquanto não apresento nenhum sintoma, espero que continue assim, já fiz a minha atividade física diária, já hoje foram, bati meu recorde de 81 andares de escadaria, dia, então parece que está tudo bem, estou cansado, né? Mas o que a gente precisa fazer é isso, manter a saúde, cuidar da alimentação, cuidar da hidratação, cuidar do sono, fazer atividade física aí, muito importante, não dá para ir para a academia, mas dá para fazer sempre em casa alguma coisa, teve um, acho que foi um francês que fez, que fez uma maratona na varanda da casa dele, que parece que nem era tão grande assim, não sei como ele conseguiu, né? Precisa realmente de muita paciência, mas ele fez, quer dizer, nós podemos fazer também, né? Cuidar da saúde é uma obrigação, tá? E aquilo que a gente se alimenta, então os alimentos nesse período, tenho atendido pessoas, estou atendendo no consultório, claro que o movimento deu uma diminuída, né? Muita gente não quer sair, embora esteja tudo aqui aberto, com álcool, gel, ambiente bem aleijado, muitas pessoas estão muito temerosas e preferem ficar em casa, principalmente por ser grupo de risco, pessoas de mais idade, normal, natural, né? A pessoa deve realmente respeitar tudo isso, tá? Embora a saúde não pare, né? A gente tem que continuar se cuidando, isso é algo imprescindível também. Mas aí, é, é, cuidando daquilo que a gente, da saúde, que a gente se alimenta de alimentos físicos, a gente precisa também cuidar dos alimentos pra alma, então nesse momento a gente deve ouvir muita música boa, a gente deve ler leituras boas, ver filmes, séries também positivos, também muito bons, não é? Que enriqueçam a nossa alma, o nosso emocional, e não ficar vendo somente notícias ruins, tragédias, filmes violentos, tá? Nesse, nessa, nesse período nós precisamos realmente cuidar de tudo que entra, tudo que, fazer uma seleção, um filtro daquilo que a gente se alimenta, tá? Tanto os alimentos corporais, os alimentos, eu tenho dado algumas dicas aqui no próprio Instagram, no Face, de algumas receitas de alimentos saudáveis pra melhorar nossa imunidade, o pessoal tem acompanhado, pouca coisa, né? Já trouxe aí a Karina Bud, que falou, vou trazê-la novamente pra falar sobre alimentos funcionais, alimentos para a saúde, tá? Que é muito importante nessa hora que a gente se cuide. Aí o pessoal tá, Andréia Natal entrou, a Vera Beninha, a Laura, está tudo certo sobre o vídeo, a Lídia entrou, boa tarde, Alice Montelo, Rosa, Vitoretti, a Simone, quiserem compartilhar a live, cliquem no aviãozinho e compartilhem com as pessoas que vocês acham que tem que estar presente pra gente, fortalecer esse grupo, essa egregora aí que tem sido criada aí, já vai fazer um mês, amanhã são 30 dias, amanhã a gente já tem um mês de live, vou ver se eu consigo trazer um dos convidados amanhã. Ainda não consegui acertar a data, mas tem muitos, muitas pessoas que eu quero trazer pra compartilhar a live, pra trazer mais informações, tá? Então aceito a dica de vocês, de que temas, que assuntos que vocês querem que aborde aqui na live, de dúvidas, tá bom? Olha a Samanta falando, um ótimo filme, pandemia, uma ótima série em O Poço. Ah, dando risada, né, Samanta? Eu falei filme de pandemia, pelo amor de Deus, né? Se bem que nos 10 maios da Netflix, os filmes de pandemias estavam realmente bombando aí na preferência das pessoas, tá? E, olha, vou dizer uma coisa, né, realmente, não sei se é uma boa pra gente ficar assistindo filmes de pandemia nesse momento, a gente só abrir a janela e ligar a TV que a gente já tá assistindo. Tantas notícias ruins de pandemia, né? Enfim, mas, pra quem gosta e pra quem não se sentir muito abalado com isso, tudo bem. A Eliana tá dizendo que a Karina tem cozinhada e postado no Instagram dela. Então, gente, acompanhem, eu já falei pra vocês no dia que ela veio, acompanhem o Instagram de todo mundo que veio aqui, né, porque eles estão dando dicas valiosas, o Fábio, que é o personal card, eu tenho o Instagram dele, a Karina Budi, o Dr. Mário Tavares, acho que é M. Tavares, que é o advogado, que veio falar também de dicas, a Márcia Debs, que é designer, que fala do ambiente, o Tiago Paes, que é o jornalista e locutor, também esteve aqui, né? Então, todas as pessoas, o Jorge Jorge, o astrólogo, tá? Todas as pessoas que participaram das nossas lives, tem Instagram, tem redes sociais, tem Facebook, tá? Então, vale a pena acompanhar, porque são pessoas que estão fazendo a diferença neste momento. Neste momento, estão trazendo dicas, estão trazendo informações, estão colaborando aí, dando um pouquinho daquilo que tem pra dar, né? O Ari Brito também tem feito live, esteve aqui com a gente também, também a Vivian Galina, psicóloga, a gente falou da criança interior, então todos esses profissionais estão compartilhando um pouco do seu tempo pra ajudar a divulgar notícias boas, dicas em saúde, qualidade de vida, como é que a gente vai lidar com o enfrentamento desse período, com a resiliência, tá? A Amy Gomes entrou, a Malle Araújo entrou, a Samanta acabei de assistir o Círculo, é ótimo. Então, tá bom, vamos guardar a dica aí da Samanta. Assistiu agora à tarde, é um tempo bom de a gente colocar em dia, né? Quem tá mais em casa, todas as séries e cursos online também, que é, olha, eu queria assistir aquele curso e tal, não tinha tempo, agora a gente tem tempo. A Lídia tá dando dica aqui, link de vídeo sobre o coronavírus e o Ministério de Saúde pra crianças. A Lídia sempre traz aí boas dicas de vídeos e de iniciativas pra saúde nesse período. Acharam, entrou, acharam, tudo bem. Sueni Aparecida entrou, Lucinei Souza, a Valéria, ó, Valéria, ó, sábado a gente tem aula online, hein? Lá pelo Zoom, tá? Alunos do Consciência Sistêmica São Paulo e do Consciência Sistêmica Santos vamos nos reunir nesse sábado às 9 da manhã para mais um encontro, uma aula online, já que a gente não conseguiu ainda iniciar o curso presencial, quem sabe em março ou talvez se não der em maio, desculpa, se não der em maio ou em junho. Nós temos aí nos reunido na plataforma Zoom pra iniciar nossas aulas, nossas discussões. Valéria, hoje acompanhando sempre que consigo, o Xandri entrou, e Xandri, tudo bem? A Valéria dizendo sim, 9 horas sábado, hein? Nosso encontro, depois aí a gente passa o link pra entrar na plataforma Zoom, ok? Simone, se o pico da pandemia não chegar, permanece o gráfico como está? O isolamento tem que permanecer até atingir o pico? E se não chegar esse pico, se não chegar o pico vai ter o platô, né? O pico é quando ele vai lá pra cima rapidinho e depois ele vai descer. O platô é quando ele não subir muito rapidamente, ele sobe numa curva mais achatada, isso significa que menos pessoas estão se contaminando simultaneamente. Que é o que a gente espera, que é pra isso que o isolamento acontece. Gente, eu repito, o isolamento não serve para as pessoas não adoecerem, para as pessoas não se contaminarem, porque em algum momento ou outro, todos nós vamos entrar em contato com esse vírus, porque ele está comunitário, ele já está em todos os locais. Então, nesse momento, o que a gente quer é não sobrecarregar o sistema de saúde. Isso que é o objetivo do isolamento, né? Porque se o pico for muito rápido, a gente não tem estrutura física, estrutura humana dos serviços de saúde para lidar, porque o pessoal também, no serviço de saúde, está adoecendo, os médicos, os enfermeiros estão adoecendo, estão adoecendo, se afastando e aí não vai ter equipamentos e não vai ter material humano para trabalhar com os doentes, gente. Então, por isso, o isolamento social. Então, se ele não for um pico rápido, melhor ainda, porque a gente vai conseguir passar por isso sem graves consequências. Parece que as pessoas não estão acreditando ainda, mas os hospitais de São Paulo, os grandes hospitais públicos e privados, já estão chegando na sua capacidade de leitos de UTI com pessoas COVID, coronavírus. E não esqueçam que as pessoas ainda continuam precisando de UTI para outros problemas. Infartos, derrames, tudo isso que existia, continua existindo. Talvez tenha diminuído um pouco os acidentes, né? Por conta de menos trânsito e tudo mais. Mas as UTIs já vinham com uma lotação perto do topo, antes da gripe. Isso que é uma coisa importante que as pessoas talvez não tenham essa percepção por não trabalharem na saúde. As UTIs já eram quase lotadas. Agora, elas têm um aporte de pessoas com a gripe e coronavírus que precisam ficar com turnover baixo. Uma pessoa que fica na UTI com gripe, com coronavírus, coronavírus não fica pouco tempo. Fica uma semana, duas, um mês. Se vai para o tubo, para o respirador, vai ficar mais de um mês, muitas vezes. Então, aquela capacidade que já era bem limitada, agora vai ser superada, por mais que se abram leitos e tudo mais. Por isso que a gente não quer essa situação em que a gente acompanha outros locais, países muito mais desenvolvidos que o Brasil, países da Europa, os Estados Unidos, eles estão numa situação difícil. E se isso acontecer aqui, a gente infelizmente não vai ter o recurso material e humano. E aí, se toda essa discussão, eu entendo toda essa discussão, os políticos, aqueles que pensam realmente na solução dos problemas, eles estão vendo a questão da doença e também olhando para a questão econômica. Por quê? Porque, claro, gente, a gente vive numa economia e a gente precisa trabalhar, ter o dinheiro para pagar as contas. Então, essa preocupação é muito lícita, é muito válida também. No primeiro momento, a preocupação tem que ser com a saúde. Em segundo momento, vai ter que ser a preocupação econômica também. E é difícil igualar as duas. Tanto que a gente tem o Ministério da Saúde e vai cair, ser substituído todinho por causa dessa questão. Não por causa da questão técnica da saúde, mas pela questão política, pela questão pode isolar, não pode, deve, não deve. Então, essas discussões são tão difíceis que a gente vê que atinge até o Ministério da Saúde, né? O próprio ministro vai mudar. Ok? Alexandre, saudações maristas. Simone, o isolamento depois que o platô terminar, depois que a maioria das pessoas for contaminada, que a gente vê que não aconteceu um pico, foi um platô e tudo mais, ou que foi um pico, na hora que, depois de um certo tempo, o número de casos para de aumentar e começa a reduzir. Normalmente, nesse momento, é que as medidas de isolamento vão sendo afrouxadas gradualmente e tudo mais. Outra coisa, eu não gosto de dar notícias assim difíceis e alarmantes, mas parece que não se sabe ainda se, por exemplo, às vezes a gente tem uma gripe e essa gripe aí você tem um anticorpo, você toma uma vacina, você fica imune àquilo e não se contamina mais. Não se sabe se isso acontece com essa gripe, tá? Talvez o coronavírus, quando a gente tenha, ele desencadeia uma imunidade parcial, não total. Então, talvez, mas não é certeza ainda, porque todos nós estamos aprendendo, né, durante a epidemia, as pessoas possam se contaminar novamente com o coronavírus. Então, imagina, se for assim, o prognóstico vai ser bem pior. Eu espero que não, espero que isso não seja uma realidade, ou pelo menos que não seja para todas as pessoas, tá? Que venha logo uma vacina, que protocolos de estudo de medicamento, a gente falou ontem, o ministro da tecnologia, ciência e tecnologia, Marcos Pontes, estão testando medicamentos, vários hospitais, instituições brasileiras, junto com outras internacionais, estão estudando protocolos de medicamentos diferentes, para ver o que tem efeito, o que não tem efeito. Então, gente, daqui a algum tempo, a gente vai ter respostas melhores, né, em relação a tudo isso, tá? Então, a gente precisa ter calma nessa hora, não adianta querer apressar as coisas, não desespero, querer sair, ai, não aguento ficar em casa, tem que acabar isso. Gente, a gente é adulto ou é criança? Claro que ninguém gosta de ficar em casa, se bem que a gente não está numa quarentena, ninguém está sendo obrigado a ficar em casa, não pode ir na farmácia, não pode? Pode, né, com bom senso, pode, mas o que a gente vê é que as pessoas estão abusando. Já vi notícias esses dias que Santos está entre as cinco cidades com o maior número de casos. Imagina, Santos é uma cidade que tem muito idoso, muitos idosos, né, nossa população, em grande parte é de idosos. Imagina, gente, a hora que isso aqui ficar com um índice insuportável de número de casos, vai ser difícil, vai ser muito complicado, então a gente precisa ter calma, muita calma mesmo, tá? Célia Pereira Entropes, Colganize, Olá, a Samanda ouvi um vídeo dizendo que a cura virá depois do dia 17 de maio, olha, não sei, será que ela está vindo de onde, tem data marcada para cura, mas, gente, a gente precisa filtrar um pouco as coisas, será que sim? Tomara, mas como é que vira uma cura depois do dia 17? Hoje é dia 16 de abril, daqui a um mês, pode ser? Pode, pode ser que sim, espero que antes até, quem sabe, né, mas a gente precisa filtrar as notícias, né, tem muita fake news por aí, tem muitas coisas de imaginação por aí, né, então vamos saber filtrar o que a gente recebe, o que a gente se alimenta, tá? Liliana, uma pessoa postou hoje que o Hospital Emílio Ribas em São Paulo já alcançou 100% de ocupação de leitos na UTI. Eu acredito que estejam todos os grandes hospitais perto disso, e aqui em Santos também, viu? Santa Casa, Ana Costa, enfim, aí não tá fácil, realmente tá difícil. Gil Vieiras entrou, Jayana Macedo entrou, oi, Lídia, a incidência de casos em Santos é maior do estado de São Paulo, veja só, né, você fala, nossa, mas onde é que tá esse pessoal que eu não vejo? Por acaso você trabalha dentro de hospital, ou você tá frequentando as UTIs pra ver isso? Porque as pessoas que trabalham com saúde estão vendo, né, mas a pessoa fala, ah, mas cadê? Onde é que tá o pico de casa? Não tô vendo nada. Ué, a gente não olha essas pessoas no meio da rua, né, adoecendo, elas estão sendo levadas pros hospitais, pras UTIs, tá? Então, infelizmente, parece que é uma realidade mesmo, e a gente precisa aprender a lidar com isso, tá bom? Vamos ter calma, vamos ter paciência, tudo vai passar em algum momento, daqui a algum tempo, isso também vai passar, né, e nós precisamos estar juntos, e com muito juízo e com muito bom senso para este momento. A Jéssica Fedato entrou, a Angel Frari entrou, Célia, Roberto, é correto afirmar que uma pessoa em uso de antirretrovirais, seja ela por qual moleste, está com sua imunidade melhor que o restante da população? Não, eu acredito que não, tá, Célia? porque se a pessoa usa antirretrovirais, são antirretrovirais talvez específicos para alguma condição, para um HIV, hepatite, enfim, será que isso imuniza contra outras doenças? Essa pessoa já tem, provavelmente, uma doença, né, uma doença infecciosa, quer que seja, crônica, que está sendo controlada, então essa pessoa, ela não tem mais imunidade, né, ela tem uma condição de saúde delicada, ela tem algum outro problema, e não deveria ter contato com outras doenças, porque isso pode ser agravado, então, teoricamente, o meu raciocínio é este, tá, M. Gomes, em Santos já não deveria ter um hospital de campanha? Olha, por enquanto, não tem, né, não sei se vai ter ou não, depende da evolução do número de casos, se for necessário, vão ter que criar. Samanta, eu vou à feira toda terça, às vezes salvo, vejo muitos idosos sem máscaras e luvas andando na feira, ii, Samanta, só na feira? Feira ainda é local ao ar livre, e está todo mundo aglomerado, vai no supermercado, numa farmácia, as pessoas estão aglomeradas, na fila do banco, gente, assim, é uma falta de acreditar, que isso é sério, né, e aí as pessoas que não acreditam que é sério, elas só vão ter certeza, infelizmente quando acontecer algo mais próximo delas, ou com elas mesmas, ou com alguém querido, alguém da família, amigo, aí elas vão começar a acreditar, porque parece que a gente é assim, é meio São Tomé, né, ver pra querer. A Silvana entrou, a Jayana está colocando aqui, e nós, e vamos nos proteger contra esse vírus terrível, vamos nos proteger, vamos fazer tudo aquilo que está ao nosso alcance, né, a gente precisa fazer isso, por nós e pelos outros, então vamos procurar ficar em casa, sair o mínimo possível, vamos ter etiqueta respiratória, vamos higienizar as mãos, tá, e vamos nos cuidar realmente, e cuidar dos outros, usar máscara, usar máscara quando sair, né, na rua, usar máscara nos locais que você for fazer uma compra, para proteger a si próprio, e proteger os outros. A Silvana, boa tarde, a Laís entrou, Laísa, Cristina Araújo, Carla Spinelli, jovens, e as DSBC, Marcia Fresa, entraram também, Carla Spinelli, Xandri, uma dúvida, mesmo depois de curado, podemos pegar a COVID de novo? Foi isso que eu falei agora há pouco, não sei se você acompanhou, não há certeza, se essa virose, COVID-19, coronavírus, se ela gera uma imunidade permanente, ou pelo menos para esse ciclo, a gente sabe que gripe, a gripe, se você tem, pega uma gripe, ou se você toma vacina, você se imuniza, mas no ano que vem, você tem que se imunizar de novo, vacina, por quê? Porque a cepa do próximo ciclo viral do ano que vem, é diferente, então precisa vacinar outra vez. Essa pandemia coronavírus, nós não sabemos, há uma hipótese que está chegando esses dias, que talvez a imunidade não seja o suficiente, então a pessoa tem a coronavírus COVID-19, se imuniza, fica curada da gripe, sobrevive, fica curada, pode ser que ela pegue de novo, é uma possibilidade, infelizmente, a gente ainda não tem essa certeza, ou talvez algumas pessoas, dependendo do seu sistema imunológico, então a gente ainda vai ouvir mais notícias sobre isso. Silvana, e as cidades que já começaram a abrir alguns comércios, qual a sua opinião? A minha opinião, Silvana, é a seguinte, começaram a abrir comércio por conta do desespero comercial, financeiro, não por bom senso em relação à saúde, tá? Então elas estão olhando, para assim, nossa, se a gente não abrir vai quebrar, vai a falência, vai ter problema financeiro, sim, é verdade, é verdade, mas isso está vindo na frente da saúde, para mim, teria que ser algo muito bem cuidado, muito bem controlado, por quê? Porque eu estou olhando primeiro para a questão da saúde, depois, que é tão, muito importante também para a questão financeira, mas o que adianta as pessoas abrirem tudo, abrem comércio, vamos lá para o shopping todo mundo, vamos no cinema, todo mundo ficar de novo em lugar fechado, e aí começa a aumentar o contágio, as pessoas a descerem e morrerem, vai adiantar ter aberto o comércio? Então é uma pergunta que eu faço para vocês, cada um, claro, vai ter a sua opinião, né? Cara, as pessoas vão acreditar quando o corona deixar de ser números, para ser nomes da mãe, do filho, da neta, pai, etc, infelizmente, essa é uma realidade, né? Quando dói, quando aperta o nosso calo, a gente aí começa a acreditar, infelizmente, assim, eu prefiro que não seja desse jeito, né? Não gostaria de ver algum parente meu, ou algum ente amado meu, amigo, paciente, passar por isso não, com certeza. Débora M. Nogueira entrou, a Célia em São Paulo, uso de máscara agora é lei, prefeito assinou hoje, muito bom, a máscara tem que ser utilizada sim, tá? De preferência fazer essa máscara de uma maneira, tem a indicação do Ministério da Saúde, a Lidia sempre coloca o link, como fazer a máscara, que tipo de tecido, isso é muito importante, a máscara eu tenho frisado bastante, saiu uma matéria minha, eu vou postar hoje no Face, muito rápida, mas assim, da Band TV, anteontem à noite, eu ainda não postei, e vou postar sobre o uso da máscara, sobre a manipulação da máscara, e o descarte das máscaras, tá? Saiu no jornal da Band, anteontem à noite, hoje eu posto o link no Face, esse, vou pôr no WhatsApp também, que tem dicas interessantes, né? A gente precisa usar máscara, por quê? Porque ela é uma barreira, é uma barreira mecânica, tá? Então, quando você tem uma boa máscara, efetiva, eficiente, e você, por exemplo, respira, e você espirra, a tua respiração, ela fica, ela não espalha, porque existe um fluxo de partículas, de gotículas, que vai pelo ar, que a gente não vê, tem gotículas mais pesadas, densas, menos densas, e elas se espalham no ambiente, numa distância variada, desde centímetros até metros, e se eu estou com o vírus, se eu fizer respirar, ou se espirrar, ele vai para onde? Vai poder entrar em contato com outra pessoa. Então, eu usando a máscara, e eu estando contaminado, eu protejo os outros, e também a máscara impede que outros que estejam contaminados também, através do vírus deles, me atinjam. Então, a dupla proteção, para mim, eu protejo a mim, e eu protejo aos outros, e o outro faz a mesma coisa. Então, de alguma maneira, essa barreira mecânica, ela dificulta a propagação do vírus, tá? Então, é muito importante usar a máscara, tá? E os países que têm tido um controle melhor do contágio, fora outras medidas, por serem países com mais testes e tudo mais, eles estão todos usando máscara também, tá? Então, a gente vê lá Coreia do Sul, Japão, República Tcheca, outros países europeus. Solange Vera entrou, Adriana César, Sonia Toledo, Maristela, Débora, Apilar, Marlene, Solange Vera Nobre, ok, Débora Caetano, oi, Rosângela, Rosângela M, entrou, deixa eu ver o que o Xander falou aqui, tudo bem, abrir o comércio, mas falta a confiança do povo em abrir as outras. Pois não, mas eu pergunto, então vamos abrir todo o comércio, você acha que eu não vou sair correndo para entrar nas lojas porque o comércio abriu? Infelizmente, eu vou continuar cuidando do essencial, né? Comprando o essencial, cuidando do essencial, não adianta só abrir o comércio, as pessoas não sabem a questão do emprego, se vão manter o emprego, se vão ter que recorrer ao governo, o que que vai acontecer, abrir o comércio, eu vou sair correndo, me enfiar em tudo que é lugar, não vou, eu acredito que as pessoas também não vão, então não é somente essa questão, eu acho que para se normalizar esse fluxo todo vai demorar muito tempo, eu acredito, infelizmente, que vão ser meses até tudo ir se normalizando, mesmo que não tenha mais a doença, as consequências de tudo isso que aconteceu, dessa paralisação, do medo, da retração econômica, da falta de dinheiro das pessoas, isso tudo vai repercutir por bastante tempo, a gente precisa ser muito cuidadoso, a Solange está falando que o emoji é errado, o emoji é do riso, a gente precisa rir muito, sim, pode rir bastante, até se alguém quiser contar alguma coisa engraçada, porque rir é muito bom para a imunidade, então assistam comédias, tem muita coisa bacana aí também para a gente poder se divertir, contem coisas boas, engraçadas uns para os outros, você já viu de perto alguém na UTI com Covid, na UTI não, não vi na UTI, mas eu já atendi pacientes com Covid positivo, ruim, assim no estado geral ruim, mas não a ponto de ter que ir para a UTI, graças a Deus, por enquanto não, mas acredito que daqui para o próximo mês, terei esse contato sim, infelizmente, porque é o esperado, então eu continuo pedindo, rezem por mim, porque precisamos, todos nós, profissionais da saúde, médicos, enfermeiros, atendentes, recepção, segurança, limpeza, administrativo, todos vamos precisar de muitas orações, para que a gente consiga aí, ficar bem com tudo isso, tá? Milena, só de pensar na possibilidade de não conseguir respirar, já é um motivo para se cuidar e preservar os outros, angústia de não respirar é terrível, exato, nossa, a gente vê, não é só ver alguém que tem asma, bronquite, que não consegue respirar esse ar que está aí, ok? Solange dizendo perfeito, Cristina ok, Luciana Pereira entrou, Solange, de que adianta o comércio abrir se não vai ter cliente? Exato, não é? Então, por isso que eu digo, isso aí vai demorar para se normalizar, mas vai se normalizar em algum momento. Gente, tudo passa, o mundo já passou por peste negra, febre, bubônica, e um terço da humanidade foi dizimado, a tendência a sobreviver é muito grande, a gente vai sobreviver, a gente vai ter sequelas, mas vai em frente, a gente já passou por duas grandes guerras mundiais, continua tendo tantas tragédias, as pessoas continuam morrendo de várias coisas, de depressão, de suicídio, de câncer, né? Mas claro que isso veio assustar as pessoas, e a gente precisa ter um cuidado especial, né? Você acha que até chegar a vacina deve-se usar máscara? Eu acho que até chegar a vacina e até depois da vacina também devemos continuar com máscara, até que essa epidemia continue tendo casos abertamente por aí. Xander, não adianta abrir o comércio e ninguém sair das compras, exato, ele dizia, as pessoas têm que ter bom senso, e quando terminar a quarentena, as atividades do comércio retornarão gradualmente, exato, nesse momento a gente precisa ter essa certeza, que as coisas vão se dar ao seu tempo, nós vamos ajudar, fazendo aquilo que tem que ser feito, com cuidado, com calma, com o coração, com a razão, né? Tomando as melhores atitudes, e cuidando daquilo que tem que ser cuidado, e das pessoas ajudando as pessoas, enfim, e sendo ajudados também. Ernestina entrou, Fresa, Marcia Fresa, estou em oração permanente desde janeiro, quando estava visitando familiares na Itália, pois é, né? Um local tão atingido, a Itália. Samanta, a previsão do governo para o Brasil é começar a ser recuperada, crise econômica é de um ano e meio, acho que o mundo inteiro, né? Mesmo que não tenha mais o vírus, as consequências para o PIB, para a economia, para tudo, vão demorar mesmo, infelizmente. Xandri, uma dica, domingo eu assisti na Netflix o filme Milagre na Sela 7, maravilhoso, recomendo, eu também assisti muito bom, um filme bem emocionante, Milagre na Sela 7, performances muito boas dos atores, do ator principal, da filha dele também, um filme muito bacana de assistir, Milagre na Sela 7, eu também recomendo. Marlene, como ficamos com esses políticos brigando? Eu vou dizer para você, Marlene, como é que nós ficamos vendo esses políticos brigando? Nós ficamos de olho aberto, aprendendo a ver quem são realmente, porque a solução para o nosso país também, eu não vou entrar em discussões políticas nem de A nem de B, mas assim, presta atenção, olha o que os políticos estão fazendo, o que eles estão dizendo, se eles estão continuando a se aproveitar da situação, qual a intenção deles por trás das atitudes, das palavras, a gente só vai poder crescer enquanto país, se a gente souber escolher políticos melhores, enquanto nós escolhemos políticos ruins, significa que nós, enquanto população, também não estamos com essa categoria toda, porque os políticos representam o povo, não adianta dizer que não votou nesse, mas você votou naquele, e eu também votei no outro, então não adianta nada disso, a gente como coletividade vai ter que aprender a fazer melhores escolhas, em tudo, a gente tem que fazer melhores escolhas na vida, do que a gente come, do que a gente fala, como a gente se relaciona, em quem a gente vota, ok? Tudo isso é importante, para que a gente possa se desenvolver, enquanto ser humano, enquanto sociedade, Eliana, existe a terapia do riso? Você induz o riso e dá gargalhadas, e sim, a terapia do riso, com certeza, Ernestina, boa tarde, Silvinha Rodrigues entrou, já estamos aí com, olha, já estamos com quase 45 minutos de live, tá? Eu ainda não consegui, trazer os convidados, fechar datas com os convidados, porém, isso vai acontecer, até o fim de semana, vamos ter algumas surpresas, trazer alguns convidados bacanas, para a gente conversar, juntos, tá? Xandri, isso mesmo, nossa resposta nas urnas, no voto, Luciana, realmente muito aprender com esse vírus, olha, Luciana, eu acho que o maior professor que a humanidade teve, nas últimas décadas, é esse vírus, ok? Esse vírus não caiu de paraquedas, ele chegou aí para ensinar uma série de lições, para todos nós, enquanto pessoas, enquanto familiares, enquanto sociedade, se a gente conseguir aprender, vamos passar de ano, se a gente não conseguir aprender, vamos repetir de ano, tá? Então, cada um de nós, enquanto pessoa, individualmente, nós vamos aprender algumas coisas, enquanto sociedade, também nós vamos aprender, espero, né, que a gente possa aprender, e daqui a um tempo, a gente vai ser diferente, muito diferente, não dá para ser igual, nunca mais a gente vai ser igual, depois disso que a gente passou, com esse aprendizado todo, com essas incertezas, que ainda estamos passando, estamos passando e ainda vai longe, tá bom? É verdade, infelizmente é assim, mas a gente realmente aprende, como diz aí, o ditado é pelo amor ou pela dor, né, a gente está aprendendo pela dor, tá? Então, a dor está fazendo com que a gente reflita, mude as nossas atitudes, tá? E aí, o aprendizado vai ter que vir por bem ou por mal. A Solange, vida nobre, caridade, solidariedade, paciência, tudo isso precisamos, sim, precisamos, tudo isso e muito mais, né? Precisamos de todos os dons, as nossas habilidades sociais, habilidades humanas, nós precisaremos cada vez mais, para lidar, para enfrentar tudo isso que está acontecendo. Marcia, você poderia abordar o distúrbio de imagem, mediante a quarentena e o medo? Distúrbio de imagem, você fala de quais distúrbios de imagem que você está falando, Marcia? Dei algum exemplo, para que a gente possa abordar, tá bom? E me gomis, eu tenho ajudado o quanto posso, mas é impressionante o quanto o povo brasileiro é nobre nesse quesito. É, o povo brasileiro é assim, a gente aprende a se superar através das dificuldades, não é? E nesse quesito de solidariedade, de ajuda, a gente percebe que realmente a gente acaba tirando de nós algo que a gente às vezes nem esperava, não é? Então, nesse momento é um dos aprendizados que a gente possa passar por isso, de uma maneira com sabedoria, com unidade, com ajuda, com compaixão, com empatia, e aí a gente vai conseguir superar isso de uma maneira melhor, de uma maneira mais saudável, ir em frente, tá? A Erika Fiorentina entrou, já vamos encaminhando aí pro encerramento da live já já. Eu quero ler um trecho aí do livro do Bert Hellinger, que eu achei interessante. A Márcia está dizendo que os distúrbios, bulimia e anorexia, eles não são só distúrbios de imagem, viu, Márcia? Eu acho assim que são distúrbios graves, são distúrbios que afetam os nossos relacionamentos conosco e com a vida, tá? Bulimia e anorexia, no sentido da visão sistêmica, tem a ver com nossos relacionamentos com família de origem, tá? Tá? Bulimia, anorexia é o nosso lugar no mundo, então a pessoa anorexica, por exemplo, é uma pessoa que vai desaparecendo do mundo, né? Ela vai cada vez sumindo mais, se emagrecendo, sem comer, ela não consegue trazer as coisas pra dentro de si, tá? Então ela não consegue interiorizar o amor, interiorizar a vida, o alimento é um dos representantes da vida, né? Porque a gente come, a gente se alimenta, tá? Então a anorexia tem essa ligação, muitas vezes é uma criança, uma menina principalmente, que as anorexicas, na sua maioria absoluta, são mulheres, né? Que tem dinâmicas de relacionamento difícil com a figura materna, muitas vezes elas repetem uma dinâmica das mulheres, da família, tá? Então isso tem que ser visto de uma maneira sistêmica também. E a bulimia é, eu como, mas eu tenho que pôr pra fora, eu como, mas não te interiorizo, não te digiro, eu te coloco pra fora, então também são difíceis, todas são dinâmicas orais, tá? Dinâmicas de alimentação. Quando é dinâmica oral, de alimentação, tem a ver com a relação com a mãe. E a fase oral é a fase onde o bebê tá ali sendo amamentado, tá sendo nutrido. Então, as mulheres que têm, homens também, mas principalmente as mulheres que vivem essas dinâmicas de anorexia e bulimia, algo aconteceu ali na fase oral, na fase de, mais ou menos, do pós-nascimento, um mês até um ano, um ano e meio de idade. Nessa fase houve alguma dificuldade da relação mãe-bebê, talvez porque essa mãe também tinha dificuldades na sua relação com a mãe, então talvez a maternagem no sistema familiar teve uma série de problemas, de dinâmicas sistêmicas de dificuldade. Isso reflete em como nós nos alimentamos no futuro, ok? Erick entrou. Isso é só pra dar um exemplo, tá bom, Marcos? Mas tem muito mais coisas que a gente vê numa constelação, que a gente vê quando atende uma pessoa, uma família, tá? Porque a pessoa bulímica ou anorexica, parece que ela que é doente, mas a família toda tem uma dinâmica disfuncional e doentia que precisa ser vista também, ok? A Gisele Anishica entrou, Olá, psicóloga Anise, Oi. Erick, sobre a criança exigida, usada pelos pais. Olha, a gente falou um pouco sobre isso na live com a Vivian, sobre a criança interior. A criança, ela tem que vir, eu vou falar rapidamente, a criança tem que vir pra uma família de uma maneira determinada, ok? Então, eu faço uma pergunta pra vocês refletirem. Quando um casal se une, o que que deve fazer com que eles decidam ter um filho? Então, para que, você pergunta, para que que mostra a função? Para que se tem um filho? Então, muitos vão falar assim, ah, não sei, aconteceu, a gente não cuidou, apareceu um filho, enfim, ah, sei lá, porque minha irmã, minha cunhada, teve filho, ou porque eu já estou com tantos anos de idade, eu preciso ter um filho, ou porque, imagina, né? Tem que ter um filho, o filho faz parte, ou porque, para levar a empresa da família adiante, ou para ser advogado igual pai, médico igual mãe, enfim, qualquer uma, para cuidar da gente quando envelhecer, para sustentar a gente quando a gente envelhecer, todas essas dinâmicas, são dinâmicas de abuso de filho, tá? O filho, ele vem para cumprir uma função que os pais esperam, ou que a família espera dele, então, isso significa abuso, uma função indevida para um filho. Um filho deveria vir para um sistema familiar, por causa que os pais se amam, se relacionam, se amam, e eles têm tanto amor, que a consequência natural é ter um filho. Então, se tem filhos, a função do filho é vir para continuar o sistema familiar por excesso de amor saudável, ok? Qualquer uma das dinâmicas que eu falei antes são dinâmicas doentias. Um filho que vem por uma função para cumprir uma função esperada pelos seus pais e pela sua família. Então, isso se trata de abuso. Abuso não é só abuso sexual, abuso físico, tem os abusos de função, abuso de função materna e paterna sobre um filho. Então, quando o filho vem para cumprir essa função, vou dar um exemplo. Ah, o filho vem cuidar da gente, vem cuidar de mim. Então, um exemplo, tem vários, muitos tipos de exemplos. Então, esse casal tem um filho, essa mãe queria um filho, depois separa, e esse filho fica lá cuidando dessa mãe, essa filha, não casa, não tem família, às vezes nem trabalha, como muitos que eu já atendi, e aí fica uma dinâmica de dependência e codependência doentia, e essa pessoa não vai para a sua vida. Não trabalha, não tem suas próprias relações, não cumpre a sua função na vida. Para quê? Para ficar cuidando das pessoas do passado. Pai, mãe, família. Então, às vezes tem vários irmãos, um deles fica cuidando dos pais. Ah, mas não tem que cuidar dos pais? Olha, o ideal é não ter que cuidar dos pais. Esses pais deveriam ser independentes, independentes em relação à sua saúde, financeiramente, emocionalmente, e assim, eu não quero que eu dependa dos meus filhos, espero nunca depender dos meus filhos para nada. Eu quero que eles vão para a sua vida e eles cuidem dos filhos deles, que eles tenham saúde, financeiramente vão bem, possam cuidar da família deles. Eu já fiz o meu papel, que era cuidar dos filhos, ainda tenho filho pequeno, ainda estou fazendo isso, mas assim, eu eduquei meus filhos, eles vão para a vida. Eles cuidam dos filhos deles. A vida flui lá do passado, passa por mim, vai para os meus filhos, para os meus netos, para os meus bisnetos. Então a vida flui do passado para o futuro. Se um filho tem que voltar para o passado para cuidar dos pais, essa família está em disfunção, ok? Então essa é uma criança exigida, como você falou, abusada, que está fora da sua função e pode levar até a depressão, a doenças. Essa criança cresce, adoece para não conseguir ir para a vida e fica ali naquela dinâmica doentia várias pessoas. Ela com os pais, não consegue se sustentar, fica dependente financeiramente dos pais. É uma situação muito difícil, ok? Então só para colocar um dos exemplos, dos muitos exemplos que eu atendo no dia a dia de crianças que passam por dinâmicas de abuso, que hoje já são adultas, às vezes já são até idosos, e continuam presos a essas dinâmicas doentias e disfuncionais, tá? Xandri, quando tudo voltar ao normal, teremos o cafezinho na Pinacoteca. Convido a todos. Vamos sim, Xandri. Márcia Fez achou, obrigado, Dr. Alberto. Cati Beabo entrou, Flávia Suzane entrou, Lídia. O ministro da Saúde acabou de ser demitido do cargo. Que triste, né? Uma notícia ruim para terminar com a nossa live, com uma notícia realista, verdadeira, jogos de poder, política. Ele vinha conduzindo muito bem a epidemia. Ele e a equipe dele. Espero que aquele que entrar não seja somente o mandado que tenha que obedecer ordens políticas e possa ser um ministro que ajude a conduzir olhando para a saúde. Priorizando a saúde do povo. Que triste, né? Érica. Acabei de atender um caso assim. Ela fica a serviço dos pais e não consegue se liberar. Então, é uma dinâmica de dependência e codependência. Ela é dependente dos pais e os pais são codependentes. É uma família doente. A tendência dessa família é não seguir adiante. Em algum momento termina. Não tem descendentes. E a família, esse ramo da família não termina por estar muito doente. Maíra Selene, Monique, Silva, Entrou, Lídia, Osvanir do FEC. Olha, nós já estamos aí com quase uma hora de live, né? Então, daqui a pouco o Instagram vai encerrar a nossa live porque ele fecha com uma hora, tá? Então, eu vou ler aqui um trechinho pequeno do livro do Bert Hellinger A Fonte Não Precisa Perguntar Pelo Caminho, tá? É um livro de referência, de consulta para os consteladores e para quem quer entender mais a dinâmica sistêmica. Se bem que eu já falei bastante de sistêmica através dessas perguntas bacanas que foram feitas, perguntas muito interessantes, né? Eu vou ler, chama O Sentido da Vida. Um trecho bem pequenininho para a gente encerrar. E amanhã a gente volta, se Deus quiser, nas 15h30, na sexta-feira, que vai ser o nosso trigésimo dia de live, um mês de live consecutivo amanhã, hein, gente? O Sentido da Vida, Bert Hellinger. A pergunta pelo sentido da vida pressupõe que a vida não tenha valor em si mesma, mas naquilo para que serve. Entretanto, a vida emerge e está aí. E tem valor porque está aí, não por outro motivo. Tem valor por si mesma, a vida, a gente tem valor por si mesma, não para o que ela serve, tá? Interessante, né? Esse é o meu pensamento, Bert Hellinger falando. Aquele que não está em paz consigo mesmo pergunta pelo sentido da vida. Olha, que interessante, né? Tanta gente fala do sentido da vida, eu também. Quem está em paz consigo mesmo não faz essa pergunta. No fim, de um desenvolvimento ou amadurecimento bem sucedido, cessa a pergunta pelo sentido da vida. Vitor Frankl se ocupou muito com o significado da vida. por muito tempo eu não entendi isso. Vitor Frankl era um neurologista e psiquiatra suíço, se não me engano, judeu, foi preso em campo de concentração e ele colocou, ele criou através dessa experiência onde ele perdeu a família dele, onde ele viu muitos amigos morrendo, ele foi um do 1% que sobreviveu no campo de concentração e ele desenvolveu a terceira escola de psicoterapia. Depois do Freud e do Adler, ele criou a logoterapia, que é terapia do sentido e ele falava muito no sentido da vida. Então, o Hellinger não entendia por quê. Mas, continuando o texto, há pouco, Jeffrey Zeig escreveu um necrológio para ele, para o Vitor Frankl. Aí, conta sobre um encontro e uma conversa com ele entre o Zeig e o Frankl, duas feras. De repente, eu compreendi o que Frankl entendia sobre o sentido da vida. Para ele, era o mesmo o que entendo por harmonia. Quem está em harmonia encontrou realização. A vida está em harmonia de qualquer modo, mas o eu, frequentemente, não está em harmonia. O eu, o ego, né? O eu se submete lentamente ao movimento da vida e com isso chega uma harmonia com o mesmo, quando a gente atinge o self. A pergunta pelo sentido da vida cessa quando se encontra a harmonia, ou seja, quando nós estamos bem com a vida, aceitando o destino, aceitando aquilo que tem que ser, fazendo a nossa parte com a harmonia, com o equilíbrio, a gente consegue chegar ao sentido da vida sem ter que ficar perguntando qual é o sentido da vida. Então, muito interessante esse texto do sentido da vida do Bert Hellinger. Vamos nos despedindo. Pessoal aqui, a Ju, obrigada, cuide-se, cuide-se você também, todos nós vamos nos cuidar. A Monique, boa tarde, o Dr. Bert, a Liliana, a gratidão, a Lídia, o psicólogo Anise, muito obrigado. Olha, vou passar para você o link, sábado nós estaremos juntos na Zoom, no Zoom, para o encontro dos alunos do Consciência Sistêmica, ok? Psicólogo Anise, Emem Gomes, Deus lhe proteja, amém. Caborges, boa tarde, gratidão, beijo em seu coração, o seu também. Monique, parabéns. Dunquices entrou, Caborges, Xandri, boa tarde, obrigado. Cintia Evine entrou, Eliana, gratidão, Dr. Roberto, Estética, Mara Ribeiro entrou, Denise entrou, Márcia Fresa, gratidão por essas lives, estaremos juntos até quando eu puder, farei as lives diárias com você, é um compromisso meu, tá? Chova, faça sol, feriado ou não, que também não está fazendo muita diferença hoje, né? Olha como muda as coisas, todo mundo queria os feriados, agora, feriado já não tem mais tanta importância. E diz exatamente quando temos claro o nosso propósito de vida, se essa pergunta é perfeita. Enrique Tagodói entrou, Pilares, Pilarares, obrigado, Terrellzão, muito obrigado, Malera, hoje, obrigado pela partilha, Flávia, Suzana, força e salve, Dr. Roberto, amém. Então, gente, gratidão, um forte abraço, sintam-se bem abraçados, bem forte, nós vamos encontrar presencialmente daqui a algum tempo, pouco tempo, estaremos juntos presencialmente novamente, nossos grupos de estudo, cursos, conversas, vai ser muito bom, a gente vai valorizar mais ainda, quando a gente perde a possibilidade de fazer, o valor aumenta demais, a gente percebe o que é importante, o que é de valor na nossa vida e o que não é, tá? Então, muita gratidão, abraço forte, um beijo no coração de todos vocês, amanhã estaremos aqui, sexta-feira, em mais uma live, o compromisso nosso de estarmos juntos participando, lembrem-se, tudo passa, isso também vai passar, e, hashtag, vamos passar por isso juntos, tá bom? Um grande beijo para vocês e até amanhã. Tchau, pessoal.